Boa tarde, amigos da Rede Aparo. Estou aqui novamente. Hoje é quinta-feira, dia de fazer exercícios para as pernas. Para a gente preparar o nosso último dia, da segunda semana de exercícios, sexta-feira, que são então os exercícios para caminhar, para andar, certo? Semana passada, nós temos atenção para os exercícios para o quadril. Vocês lembram que a gente fez movimentos que tinham foco a fortalecer os músculos do quadril. Hoje nós vamos tecer, hoje nós vamos para o joelho. Então, hoje os nossos exercícios são para fortalecer os músculos do joelho, que são importantes, tanto para que a gente consiga apoiar o peso de uma perna para levantar a outra do chão, quanto para ter força para levantar essa outra do chão sem enroscar em nada, né? Então, tanto para levantar a outra integral, quanto, por exemplo, para você não tropeçar em um tapete, não tropeçar em uma pequena irregularidade do sol. Então, os exercícios de hoje vão focar o joelho, tanto na flexão, quanto na extensão. Mas antes de nós começarmos os exercícios, eu queria lembrar para vocês que amanhã às 17 horas nós vamos ter o nosso segundo sorteio da versão impressa aqui do nosso livro. Então, se você quer caminhar o livro e ainda não se inscreveu, entre lá no site da Rede Amparo, ache, então, o site é Rede Amparo, depois você vai entrar em Programação, Pessoa Compartilha. Um minutinho. Tudo certo. Ok, nós estamos com um pequeno probleminha técnico, mas já resolviu, certo? Então, você vai entrar lá no nosso site, Programação, Fique em Casa, Mas Não Fique Parado, certo? E está aí, você vai ter lá os links, você clica no link para participar do sorteio. Se você já está inscrito, não precisa fazer sua inscrição novamente. Ela está válida até o último sorteio. Se você ainda não se inscreveu, corra, se inscreva, que ainda está tempo de você concorrer ao sorteio, ao segundo sorteio, que vai ser amanhã, está certo? Bom, dado esse recadinho, vamos aos exercícios. Novamente, como nós falamos, continuando usando aqui as nossas meia-calças, está certo? Para evitar que a gente saia de casa para precisar comprar qualquer material, está certo? Então, a gente vai usar a meia-calça no lugar das faixas elásticas que a gente normalmente usaria, por exemplo, se a gente estivesse na fisioterapia, está certo? Vamos lá, vamos chamar a nossa modelo. E aí, Aline, por favor, Aline. Bom, pode sentar aqui, Aline. Está bem, com a perna virada para cá. Bom, eu vou aqui só mostrar para vocês como a gente vai amarrar a meia. O exercício, ele vai ser feito em pé, está certo? Mas nós vamos amarrar, eu vou sentado, eu vou mostrar como amarrar a meia, para que vocês consigam amarrar a meia antes de começar o exercício. Como a amarração dessa meia vai juntar os dois pés, a gente vai. Vocês vão sentar na cadeira, vão amarrar a meia, vão levantar, fazer o exercício, vão se sentar novamente para tirar a meia do pé, está certo? Para não ter nenhum risco de queiras. Sentou, amarrou, fez o exercício, sentou novamente e tirou a meia do pé, está certo? Para não ter risco de queira. Outra coisa, sempre o exercício vai ser feito perto da parede. Vocês vão ver que apesar desse exercício ter como foco, fortalecer os movimentos, tanto de flexão quanto de extensão de joelho, eles também vão trabalhar o equilíbrio, porque você vai ter que ficar equilibrado em uma única perna, enquanto você faz o movimento com a outra perna. E isso já é a própria preparação para os exercícios de amanhã, para andar. Porque a gente já explicou que quando você anda, você tem que ficar apoiado em uma perna, enquanto a outra vai estar ao passo. Então, apesar do foco ser o joelho, a gente já está trabalhando o equilíbrio, a gente já está trabalhando coisas importantes para o caminhar. Mas, perto da parede, para que, caso você se desequilibre, você tenha onde segurar. Melhor que a parede, uma janela, está certo? Então, a janela, você faz ao lado da janela, se conseguir ficar sem segurar, ótimo, se precisar segurar, a janela está ali para você colocar a mão rapidamente, está certo? Bom, vamos ver aqui a amaração. Então, o que nós temos que fazer? Nós vamos pegar aqui a parte da calça da meia, para deixar em cima do pé. Eu vou só pedir ajuda técnica aqui, ó, certo? Para colocar mais perto, para eles verem bem aqui para o amar. Minutinho só, gente, que a gente vai tentar mostrar para vocês melhor aqui a massa. Então, a parte de cima passou no pé, cruzou, veio para o outro pé, certo? Cruzou e amarrou, tá certo? Então, a gente vai ter essa meia, dando uma volta em cada pé. Vou mostrar novamente, agora, trocando os pés, tá certo? Parte de cima da meia para não ficar arrastando no chão um pé, certo? Cruzou, veio para o outro pé, cruzou e amarrou. Essa parte que vai ficar sobrando aqui em cima, certo? A gente pode amarrar aqui atrás, para não ter perigo de vocês pisarem em cima, tá certo? Vamos ao exercício, então. Já fizeram a amaração? Vamos para voltar. Muito bem. Espera aí, espera aí, isso aqui não foi ainda. Você vai ficar aí? Pronto. Aqui, agora a Lini vai se levantar para fazer o exercício. Perto aqui na parede, a Lini vamos fazer de lado para eles ferem melhor. Então, aperta a parede, se precisar, a Lini vai segurar a parede e tá certo? Então, a Lini vai, o movimento é, primeiro levantou a perna, escrutou a perna do chão, o primeiro movimento é esticou o joelho lá na frente e voltou. Encostou o pé no chão, vamos fazer uma parte, isso. De novo, subiu e esticou, força no joelho para esticar e voltou. De novo, subiu, estica lá na frente, tudo que conseguir. Voltou e voltou, tá certo? A Lini segura aqui na parede se precisar. Então, se você precisar, você vai apoiar na parede novamente, a Lini subiu, estica tudo que conseguir, volta e volta. Muito bem. Então, esse é o primeiro exercício, tá certo? Então, vamos lá, Lini agora. Agora, se você consegue fazer bem esse exercício, agora nesse exercício aqui, a gente vai colocar uma tarefa tuba, tá certo? Então, quando a gente fizer os três movimentos, a gente vai contar na ordem direta, um, dois, três. E para voltar, a gente vai contar na ordem indireta, três, dois, um. Vamos lá, Lini? Alto. Um, dois e três. Volte. De novo. Um, dois, três. Muito bem. Agora, ao contrário. Subiu. Três, dois, um. De novo. Um, dois, três. De novo. Três, dois, um. Você agora, Lini? Um, dois, três. Três. Três, dois, um. Um, dois, três. Três, dois, um. Muito bem. Agora, nós vamos fazer o segundo exercício. O segundo exercício vai ser, levantou, vou mostrar aí no primeiro, levantou aqui a perna e dobrou o joelho para trás. O movimento é de dobrar o joelho, não é levar a perna para trás esticada, é levantou o pé e dobrou, como se o calcanhar fosse encostar no bumbum. Vamos lá, Lini? Passa primeiro, soltando para a parede. Subiu, dobrou, voltou. De novo. Subiu, dobrou, voltou. De novo. Subiu, subiu, dobrou, voltou. Viu como a Lini desequilibra? Então, de novo. Se precisar, coloca a mão na parede. Vamos lá, Lini? Subiu, dobrou, voltou. Mais uma vez. Subiu, dobrou e voltou. Muito bem. Para frente, a gente fez com números. Para trás, nós vamos fazer com letra. Então, vem, Lini, A, B e C. A, B, C. E agora o contrário. C, B, A. De novo. A, B e C. Agora voltou. C, B e A. Você agora, Lini? A, B, C, C, B, A. Mais uma vez. A, B, C, C, B, A. Muito bem. Excelente. Já fizemos um exercício, o outro. Já colocamos uma dupla tarefa. E agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos fazer os dois juntos. Se está fácil para você. Você conseguiu fazer bem o primeiro. Conseguiu fazer bem o segundo. Agora nós vamos juntar os dois. Certo? Vamos lá, Lini? Eu vou mostrar primeiro em mim. Levantou o pé do chão. Então, nós vamos primeiro esticar. Voltou sem contar o pé no chão. E dobrou. E está aí, voltou. Então, agora são quatro. Levantou. Esticou. Foi para trás. E voltou. Está certo? Subiu. Para frente. Direto para trás. E voltou. Subiu. Direto para frente. Direto para trás. E voltou. Vamos lá, Lini? Vamos. Subiu. Estica lá na frente. Dobrou lá para trás. E voltou. De novo. Subiu. Esticou lá na frente. Voltou lá para trás. E voltou. De novo. Subiu. Chuta. Dobra. E volta. Subiu. Opa. Saúde. Subiu. Chuta. Dobra. E volta. Muito bem? Agora, vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma vez com número e uma vez com leite. Vamos lá, Lini? Primeiro com número. Um, dois, três, quatro. Com letra. A, B, C, D. Muito bem. Corpo contrário. Três, quatro, três, dois, um, D, C, B, A. Perfeito. Vamos só mais uma vez? Olha, a Lini, ela está roubando um pouquinho. Por quê? Porque ela está dobrando a perna. Está aqui, sem o joelho ter chegado no lugar. Nós queremos o quê? Chutou, o joelho vai, a perna vai um pouquinho para trás e está aí, ela dobra. Não podemos deixar a perna dobrar aqui. Por quê? Porque fica mais fácil. Aqui está roubando. Então, a perna vai lá para trás e está aí, ela dobra. Então, ela tem que ficar aqui, junto com esse outro joelho para dobrar. Vamos, então, corrigir aí, a Lini? Vai lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. A, B, C, D. Contrário. Quatro, três, dois, um. Um, D, C, B, A. Perfeito. Está certo? Então, só atenção para esse detalhe, que a perna vai lá para frente e não é aqui que ela dobra. Ela vai lá para frente, ela vai para trás, dobra e volta, tá certo? Então, ela tem que dobrar aqui atrás. Ela não pode dobrar aqui na frente. Não que isso não seja bom, mas aí já é um outro exercício, tá certo? Muito bem. Versão mais simples para as pessoas, para as pessoas que já têm um problema de equilíbrio, então, essa posição é muito instável, ficar aqui num pé só fazendo esse movimento é perigoso, tá certo? Então, a gente vai ter que fortalecer a perna na posição sentada, como nós fizemos ontem. Então, cadeira. Cadeira. Sentou, tá certo? E nós vamos fazer basicamente o mesmo exercício. Essa perna, deixa eu pegar aqui uma almofadinha para apoiar o chão. Aqui, então, bem sentado, pés apoiados no chão, nós vamos fazer essa perna firme aqui, vamos esticar o joelho lá na frente, ali, estica, 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 estica e voltou. De novo, estica, estica, estica e voltou. De novo, estica, estica, estica e voltou. Então, esse é o exercício número um. O exercício número dois, vejam que essa cadeira aqui, dá para colocar o pé embaixo da cadeira. Se a cadeira tiver algum obstáculo aqui, tem que trocar, porque senão a pessoa não consegue dobrar a perna. Agora, para trás, ali. Força. Isso. Consegue um pouquinho mais para trás? Faz tudo o que você conseguir. Isso. De novo, tudo o que você conseguir. Ótimo. A pessoa conseguiu fazer bem. Essas duas partes separadamente, fez três na primeira parte, três na segunda parte. Vamos ver se ela consegue fazer direto, como a gente fez sem pé. Então, vai para frente, ali. E está aí lá para trás. Isso. Para frente. E lá para trás. Se precisar, vai descansar entre um exercício e outro. Então, vai lá para frente, ali. Tudo para trás. E descansou. Descansou. Muito bem. De novo. Tudo para frente, tudo para trás e descansou. De novo. Tudo para frente, tudo para trás e descansou. Tá certo? Então, essa aqui é a versão do mesmo exercício fazendo, fortalecendo, para fortalecer os músculos que fazem a flexão aqui do joelho, tá certo? Então, que levantam, que ajudam a levantar o pé quando você cortar o passo. E os músculos que fazem a extensão, para você conseguir dar um passo lá na frente e para conseguir suportar o seu peso a hora que você fortar o passo com a outra perna. Você vai fazer o exercício, uma vez com a perna direita, outra vez com a perna esquerda. Não precisa amarrar novamente. A mesma amarração serve para as suas pernas. E o último ponto importante. Segurança. Perto da parede, perto da janela. Se tem um equilíbrio instável, faça sentado. Tá certo? Mas é muito importante nesse exercício que vocês calham, então, a sua segurança. Tá certo? Então, muito obrigada. Até amanhã. Amanhã fechamos a semana, então, os exercícios para andar. Nós já treinamos a postura, a gente já treinou o equilíbrio, a gente já treinou a força da perna. Então, nós estamos preparados para chegar amanhã com um ótimo desempenho para os exercícios para caminhar. Então, até amanhã. Seis horas. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.